O limite de faturamento do MEI, microempreendedor individual, representa o valor máximo que pode obter em lucros anualmente, né? O valor atual é de 81 mil reais e o limite é fundamental para que os MEIs, assim chamados, mantenham o registro e benefícios fiscais, né? Vamos dar uma olhada aqui no MEI, porque interessa, balança. O Jonas é um dos quase 28 mil microempreendedores de Governador Valadares. Até 2019, ele trabalhava de carteira assinada. O mototaxista disse que decidiu mudar de modalidade porque viu algumas vantagens em ser MEI. As vantagens que eu vejo é porque eu sou hoje, como se diz, um microempreendedor. Eu trabalho só para mim e não fico, como se diz, se eu tiver outras atividades por fora também, eu posso fazer que não me atrapalhe. Então, eu super indico porque eu não fico preso a uma única atividade. Quem também entrou para o mundo do empreendedorismo foi a Adriane. Há dois anos, ela trabalha com vendas de roupas e utiliza uma rede social para alavancar o negócio. Para ela, ser MEI também é uma segurança. Eu me vi trabalhando com essa segunda opção aí, que são as vendas. É a questão de, não tanto questão financeira, que vale muito também, que é uma das opções, mas é a questão do MEI, que tem ajudado muitas pessoas. Eu acredito que isso tem me ajudado bastante também, a questão do crescimento. Penso aí na minha aposentadoria, futuramente, se Deus quiser, que eu vou chegar lá. E acessibilidade também para muitas coisas. Mas quem possui esse modelo de empresa é preciso estar em dia com as obrigações dos limites do MEI. O limite de faturamento do MEI é de 81 mil reais por ano. Se o valor for excedido, o microempreendedor deve solicitar a mudança para a microempresa. O microempreendedor pode ultrapassar em um limite até 20%, que daria 97.200 reais no ano. Nesse caso, o microempreendedor tem que fazer a declaração anual normalmente e ele vai pagar uma multa referente a esse valor que foi ultrapassado do seu faturamento. Depois dele pagar essa multa, ele segue como MEI até o final do ano, até dezembro, daquele ano em que ele declarou, e no outro ano, em janeiro, ele é obrigado a fazer a transição para a microempresa. O profissional explica que o limite pode ser alterado, já que é um projeto de lei a nível federal que prevê o novo teto foi aprovado. A gente espera que aumente para poder o MEI ter um valor maior, poder trabalhar de uma forma mais livre e poder tentar faturar mais dinheiro. E viva o MEI microempreendedor individual. Alternativa boa, né? Alternativa boa.